Eu estou aqui na rua Dilson César, aqui no número 1124, tem aqui essa ruma de lixo que você está vendo aí, tirado, chega um mato está seco, já secou, e os moradores me procuraram e eu vou solicitar da prefeitura que mande tirar esse material que na frente das casas pode juntar, fica, vamos dizer assim, escondirijo para ratos, enfim, é sujeira, né? Sujeira, nós vamos, estamos aqui mostrando para a população essa situação precária aqui desta rua, a rua Dilson César, aqui no número 1124, aí você está vendo aqui essa situação, portanto, nós estamos mostrando a negligência, a falta de zelo do município na questão da limpeza pública para com a população, para com o povo. Estou mostrando aqui lá também, você vê em vários pontos da rua essa situação de lixo, de galhos, mato que eles, moradores, tiram e a prefeitura não faz a coleta devidamente. E assim fica por muitos dias aí essa situação aqui de lixo acumulado e entulhos, galhos no meio da rua.